Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Albert Caroline, sou arquiteta, faço parte do município superior aqui do IAB e hoje a gente vai conversar com vocês um pouco antes do júri e das categorias do prêmio IAB 2021. Eu estou aqui com o Jaime e com o Fred e a gente vai falar um pouquinho de cada categoria e dos jurados que vão participar com a gente aí dessa premiação. Na categoria Edificações, o nosso corpo de jurado será composto por Paula Zaznikov, arquiteta e urbanista, sócia-diretora do Escritório Arquitetos Associados em Belo Horizonte e professora da UNBH. Foi uma das curadoras de representação brasileira na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza. Luiz Recaman, professor livre docente da FAUSP, coordenador do Grupo de Pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea PC3. E Inivaldo Andrade, que é arquiteto e urbanista, professor associado da UFBA e membro do Conselho Consultivo do IFAM, além de ter sido presidente do IAB Nacional de 2017 a 2020. Já para a categoria Interiores e Design, vamos contar com Stephanie Ribeiro, arquiteta, escritora e palestrante e feminista negra e atualmente apresentadora do programa Decore-se da GNT. Alexandre Sales, também arquiteto, coordenador dos cursos de graduação em pós em Design de Interiores e Design Imobiliário do Instituto Europeu de Design, fundador do Estúdio Tarimba. E Mariane Wenzel, que é redatora-chefe da Casa Vogue, onde idealizou o podcast Desígnios, também tendo sido diretora de conteúdo da Revista Casa e curadora do Design Weekend. E para a categoria Técnicas e Tecnologia, convidamos Gabriela Celane, que é arquiteta e docente da Unicamp, onde criou o Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção LAPAC. Marcos Acaiaba, também arquiteto e professor da FAUSP e autor de obras, onde ele estuda elementos construtivos como pré-moldado de concreto, estruturas metálicas e especialmente componentes de madeira industrializada. Por fim, Rita Wu, também arquiteta, foi diretora da rede FabLab da Prefeitura de São Paulo e foi membro fundadora dos FabLabs. Além disso, é apresentadora da série Remake da Vice. Continuando na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidade, a nossa primeira jurada é a Raíssa Albano de Oliveira, que é antropóloga, mulher preta, idealizadora e pesquisadora do coletivo Cartografias Negras, criado em 2017, e atualmente é co-curadora da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que acontece no ano que vem. A segunda jurada da categoria é a Paula Santoro, professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professora de Planejamento Urbano e co-coordenadora do LAP-Cidade, um laboratório que trabalha também com planejamento urbano. Nossa última jurada da categoria é a Marina Chiesa, que é advogada, atua na área de Direito Urbanístico e foi chefe de gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo e atualmente faz parte da Comissão de Direito Urbanístico da UAB de São Paulo. Nossa última categoria é a categoria Cultura Arquitetônica e a nossa primeira jurada é a Ana Carolina Tonetti, que é professora de arquitetura na Escola da Cidade. Ela é arquiteta e é integrante do grupo inteiro, um grupo que realiza trabalhos entre a arquitetura e as artes visuais, além de ter coordenado a equipe de cipografia da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2013, promovida pelo UAB também. O nosso próximo jurado é o Eduardo Costa, que é professor na área de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele é historiador também, tem doutorado em História e pesquisa cultura visual, história intelectual e patrimônio. E, por fim, nossa última jurada é a Karina de Souza, ela é arquitetura urbanista e, atualmente, é coordenadora da 13ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, que vai ser realizada pelo UAB no ano que vem. Ela já trabalhou em algumas instituições culturais de São Paulo e é pesquisadora na área de patrimônio da cidade, no contexto do Brasil, da América Latina. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, o edital está no site do UAB para mais informações e vão curtir aí a premiação que está voltando com tudo. Inscrevam-se até 15 de novembro. Boa sorte!